É, eu não quis lavar as rodas. Ah, vai lavar a batalha. Esse barulho, se der motor do caminhão dele, eu vou te contar, né? Nem um ursinho bom onde pegar. Não tem. Não tem nenhum pano bom ali pra esfregar. Cadê? Tu pegou? Pegou do cima do caminhão? Dei esfregar a banana pelo menos, né? Não molha as rodas ali, ó. Ou vai lavar? Ó, o outro de meia na água. É um tipo, né? Maria, tá só por dia em mala. Vai. Assim, ó. Vou aí, dormindo. É, os guris. Aí, são doidos. Querem esfregar a banana, né? Vai. Vai. Feira perdida com sucesso. Eu não sei nem onde é que tá as coisas dele. Eu botei na do lado, aí. Tá aí? Aí. Onde é que tá a coisinha? Peraí, Thiago. Mas é gelada, caralho. Mas não alcança lá do outro lado? Alcança que nem o chão de sucesso do lado. É, alcança. Pretende que você tá usando aqui, não tá grudando água. É, alcança que você tá usando aqui, não tá grudando água. Demora muito. Demora muito. Demora, valeu. Tá caindo o motor só. Dicas de como perder a feira com sucesso. Só lava a roda. Só pra caia. Tava limpo. Tava limpo. Tava limpo. Obrigado. Trânio do Maracujá. Olha só. O tanto de bomba que tinha para passar. E eu tinha um vídeo de passar logo aqui. Tem que jogar a mangueira por cima agora. Tem que jogar a mangueira por cima agora. Não, tipo. Vamos lá. Com licor. A mangueira a mangueira. E vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vai, 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 vai Vai, vai Não vai lembrar Eu ando meio que nem por nada Passe uma coisa Descante nós É Que eu sou doido Quer que eu sou doido Quer que eu sou doido Eu não vi que ele morreu Ele está ali lendo, que eu não Eu acho que ele está ali Puxando a venda Tem que ir ali Tem que ir ali Tem que ir ali pro Cajote Tem que ir ali pro Cajote Tem que ir ali Tem que ir ali Tem que ir ali Só pra chegar no Cajote Tá rápido, velho É É, nem aqui, nem surgiu Uma loucura na cabeça Deu um modelo cordeiro pra vir junto Mas só de venda uma dina Tem que ir pra porra Tá afundando na cima É, tem que ir pra lavar a caçada E... Não atar, velho Tem que ir amanhã pra chegar amanhã Tem 3 mil dias E tá ligado pro Cajote Aí quando ele vem aqui Não vai tirar por aí Tem que ir embora Tem que ir embora Tem que ir embora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL